Hoje eu vou falar de um mangá que eu não esperava nada e me surpreendeu muito Quer saber qual é? Se liga aí Fala galera! Evandro Fuzaro aqui com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer um mangá que sinceramente eu não esperava nada dele Comecei a ler e eu gostei O final me surpreendeu muito Hoje eu vou falar pra vocês qual que é esse mangá Mas antes disso é claro, é novo Se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like maroto aí pra gente Estamos aqui na nossa roda mangalática A távula redonda Aqui onde você pode tomar suco de tamarindo com sabor de limão e cor de laranja Você só vai encontrar aqui o canal mais friendly family que você vai encontrar no youtube sobre mangás É aqui, a nossa roda de amigos onde os comentários pegam fogo e a galera está sempre discutindo E eu estou sempre respondendo, ó, tô de olho, hein, se postar coisa errada aí eu vou pegar, hein Então vamos lá Então vou falar de um mangá que foi uma leitura totalmente descontraída que eu comecei a fazer Tem muita coisa nesse mangá que não me atrai, olha só, hein Mas eu comecei a ler o mangá e gostei, ainda mais perto do final Que teve uma reviravolta totalmente do que eu não era esperado E quando eu falo que esse mangá tem coisas que eu não gosto, coisas que não me agradam Provavelmente pra vocês também é uma grande maioria Pelo que eu leio nos comentários de vocês também não gostam do que acontece Isso acontece com vários mangás hoje, com vários animes E eu estou falando do fanservice Fanservice pra mim é uma coisa totalmente desnecessária no mangá Então esse mangá tem muito fanservice, galera, tem muito fanservice Quando eu digo que é desnecessário, eu falo porque tem histórias muito boas Que a história por si só já é excelente, é muito boa Não tem necessidade de você fazer fanservice Daria um exemplo do meu mangá preferido da atualidade Shokugeki no Soma ou Food Wars Não sei se você está acompanhando, estou acompanhando pelo anime É o meu mangá preferido da atualidade É o mangá que o autor, tudo que está ali é sobre comida, tá galera? Dá uma pesquisada, depois eu vou fazer um especial sobre ele Mas é sobre comida e tudo que o autor coloca ali Ele pesquisou e são coisas reais Então ele estudou muito pra fazer aquela obra Estudou muito mesmo Porque são coisas reais É muita fórmula, é muita receita É muita coisa de vários países Que o autor estudou para fazer aquele mangá E Shokugeki no Soma tem esse problema Ele sofre desse problema O pessoal come a comida lá, a roupa deles rasga Mas não é só com mulheres, acontece muito com homens também Então é diversificado Porém é um fanservice ali que Apesar de ter e eu não gostar muito Não é uma coisa que me impeça de ver É uma coisa que faça eu dropar do anime Não é aquela coisa agressiva Que foi o que aconteceu com esse mangá Que eu já vou falar pra vocês qual que é Então o fanservice, infelizmente, hoje faz parte de toda De uma grande maioria E 98% das obras publicadas tem fanservice Porém temos que considerar o seguinte As obras feitas não são pra mim Não é pra você Não é pra ninguém aqui do Brasil É tudo cultural É tudo lá pro Japão E no Japão isso é uma coisa totalmente normal Então a gente tem que aceitar, infelizmente Mesmo não gostando Tenta deixar um pouquinho o fanservice de lado Exclui aquela parte Se você conseguir excluir Foca na história que tem pontos muito bons Que tem um desenvolvimento muito bom Então vamos lá, sem enrolação Eu vou falar pra vocês qual que é esse mangá Que eu comecei a ler Despretenciosamente Olha, falei uma palavra difícil, hein E me agradou muito Principalmente perto do final E eu estou falando de Sora no Otoshimono Não sei se tem tradução Mas é Sora no Otoshimono Caramba, hoje eu tô falando um monte de palavra difícil Hoje eu tô Não vou nem colocar a Talkin'Kaw Que a vaquinha não vai aparecer não, hein Sora no Otoshimono Eu sempre falo errado essa palavra Então esse é o mangá que eu queria falar pra vocês O mangá que tem muito fanservice Porém o desenvolvimento da história me agradou muito Mas próximo do final Já vou dar mais ou menos um resumo da história Pra vocês deixar estigado E quem sabe fazer Vocês lerem essa obra Então é uma série que tem de tudo Tem comédia Tem drama Tem romance É shonen É sci-fi É engraçado É misterioso Tem ação De tudo nessa obra E é uma obra que ela começa De uma maneira bem lenta Vou passar um resumo pra vocês Então vamos lá Com a maioria das séries atuais A história diz em torno de Sakurai É um garoto qualquer Um estudante que não pensa nada Com nada na vida Assim como você que estuda Que chega em casa ali Depois do almoço Tira aquela soneca E faz eu me sentir com inveja de você Lembrando das minhas épocas boas de colegial E o único problema do Sakurai Que é o nosso protagonista Ele tem constantemente um sonho Com uma garota Que ele não sabe quem é Ele não consegue ver o rosto Mas ele tem um sonho com essa garota Todas as noites E essa garota quer dizer alguma coisa pra ele Porém ele não sabe o que é Um dia uma amiga de infância Do Sakurai Chama Sohara Decide levar ele A um veterano da escola Que se chama Sugita E esse veterano Ele tem uma teoria Sobre o novo mundo E junto eles embarcam Num barco E vão atrás do One Piece Não, peraí Não, não Esse é outro novo mundo Esquece que eu falei Não tem nada a ver com One Piece Esse veterano Tem uma teoria Sobre o novo mundo Um mundo misterioso E ele acha que isso pode ser A explicação para os sonhos Do Sakurai E uma noite Sakurai e Sugito veterano Vão a um local determinado Para tentar descobrir algo Sobre o novo mundo E sobre os sonhos Porém chegando lá Eles são surpreendidos Com uma chuva de meteoros Olha Uma chuva de meteoros Nesse local que eles estavam E nessa chuva de meteoros Aparece uma garota anjo E essa garota anjo Ela acaba misteriosamente acorrentada A mão de Sakurai Então essa garota anjo Que ela se chama Icarus O nome dela é Icarus Ela vai mudar a vida dele De uma forma drástica Para o resto da sua vida Por que ela vai mudar A vida do garoto Do Sakurai Icarus tem o poder De realizar qualquer desejo Então vocês imaginem Um garoto Na sua adolescência Quais os tipos De desejo Que ele pede Ele pede desde dinheiro Até que a transforme Ele em uma garota Para ele poder espiar O banheiro feminino Então é essa parte Que começa a entrar O fanservice Porque ele começa a pedir coisas Sem noção Para a garota Desde vela nu A ficar espiando O banheiro feminino Porém esse fanservice Como eu disse Não foi uma coisa Que me fez dropar Porque tem muita coisa engraçada Acontece muitas cenas engraçadas Quando ele pede isso aí Então Ele conseguiu tirar um pouco O foco De apenas mostrar A garota de calcinha Ou alguém pelado E colocar alguma coisa Mais engraçada Então ele conseguiu Contornar esse problema Do fanservice Que foi o que fez Eu continuar com a obra E chegar no ponto Alto dela Que eu já vou falar Qual que é pra vocês Calma Então Sorano Toshimono Falei certo de novo Caramba Hoje eu estou afiado Galera Hoje eu acordei Falei certo Sorano Toshimono Tem um roteiro bem leve É uma leitura leve Descontraída E bem engraçada No seu decorrer De quase 60% 70% Da obra Não me fez dropar O fanservice Como eu já disse Várias vezes E o roteiro Apesar de ser Um pouquinho fraco Que tem bastante clichê Eu não acho Que o clichê Seja alguma coisa Necessariamente ruim Eu não acho Pelo contrário Se tem o clichê Porque é uma coisa Que já funcionou Em outras obras Então você vai ver Bastante referências Mas qual mangá e anime Hoje que está no topo Que não tem vários clichês Que você fala Puta já vi isso Não sei o que Então tem seus clichês sim Porém a obra Ela começa a se destacar Ali Do meio pro final Que é onde começam A aparecer os mistérios Quem é Icarus? Da onde ela veio? Ela veio do novo mundo? O que é o sonho Que o Sakurai tem? Então todos esses mistérios Começam a se desenrolar Numa trama Para ficar mais séria E acaba virando Um típico shonen Que a gente vê Com muita ação A história é muito boa E começa a contar Essa história De uma forma mais Desenvolvida Mais acelerada E com bastante batalhas Assim não de porradas Mas aquela batalha psicológica O final do mangá Foi uma coisa totalmente Que eu não esperava Eu esperava que fosse Mais um hero comedy Que fosse terminar ali Todo mundo tal Beijando Namoradinho Não Diferente galera Então o desenvolvimento Da história A partir do meio Foi o que fez Eu fazer esse vídeo Pra vocês Não falaria só Por ser um hero comedy Porque tem vários outros Também Mas o desenvolvimento Assim Quando começam a aparecer Esses mistérios O que é o novo mundo Que o veterano Quer descobrir Da onde a Ícarus veio O que a Ícarus é? É um anjo mesmo? Então esses mistérios Que vão fazer você Despertar Pra procurar essa leitura O mangá Foi lançado aqui no Brasil Em 2011 Pela Panini Já está completo Com 20 volumes Naquela época Custava 10,90 O preço de capa Olha já era barato Naquela época Papel jornal Já foi completa A obra Já foi lançada E já terminaram a obra Lançou em 2011 Aqui pela Panini Provavelmente você ainda Consiga achar Mas provavelmente A coleção completa Volumes avulsos Eu acredito que seja Um pouquinho mais difícil Principalmente as primeiras edições Então é isso galera Eu queria só passar pra vocês Um mangá que me surpreendeu Eu vou fazer uma série Essa parte de uma série Mangás que eu não esperava nada E me surpreenderam Que eu quero trazer pra vocês Porque muitos de vocês Não leram Às vezes por saber Que tinha aquele fanser Fanservice E tudo Tentem desconsiderar isso Quando eu falar pra vocês Que uma obra pode ser lida Que dá pra você Desconsiderar um pouco Fanservice Tentem ler Abre um pouquinho a mente E leia Eu também não gosto muito Do fanservice Eu acho desnecessário Em muitas obras Como eu já citei Da minha preferida Que é o Shokugeki no Soma Mas todas as obras Tem e temos que entender Que as obras Não foram feitas Para o público brasileiro Que nem outro tipo De mentalidade Feito lá pro japonês Que isso é uma coisa Meio que cultural Inclusive tem uns mangás Lá que não dá nem Pra você ler Que é bem pesado Então abram a cabeça Leiam Sorano Toshimono Falei certo de novo Leiam sim E acho que é uma leitura Que vale a pena Você ler Tá bom Desconsiderar um fanservice Foque na história E nos mistérios Que envolvem Toda essa história Pra chegar ali Até o final Derradeiro Tá bom galera Queria agradecer vocês Por estarem comentando Meus vídeos Obrigado Obrigado mesmo Isso aqui é uma roda de bar Onde a gente pode falar Tudo o que a gente gosta Isso aqui é a nossa vida É o nosso ar que respiramos Então obrigado Por ter assistido esse vídeo Até o final Mais uma vez E fica ligado Nos próximos aí Valeu Fui Fui